Saudações Rubro-negras, aqui quem fala é Misha Rubro-negra, estou aqui novamente fazendo um vídeo aqui para vocês, o vídeo matinal, trazendo as informações atualizadas do nosso querido Flamengo, no lugar aqui do Max, que está ainda hospitalizado, está se recuperando, graças a Deus, logo, logo ele estará aqui fazendo os vídeos dele para vocês. E quero pedir para vocês que estão aqui a primeira vez no canal, que não deixem de se inscrever, por favor, e também de ir lá, colocar o sinalzinho no todos, porque se vocês colocarem no todos, todas as vezes que for falar sobre Flamengo, o Max postar vídeos aqui, ou for fazer live, vocês serão avisados, chega uma mensagenzinha avisando para vocês que tem vídeo novo, tá bom? E o principal, não se esqueça de meter o dedo no like, arromba o like igual o Tiringa, né Tiringa? Como é que faz aí, Tiringa? Mostra para o pessoal como é que tem que fazer. Rapaz, é o seguinte, o que eu tenho que falar é isso, é agradecer a eles, dar muito obrigado, e eles se inscreverem nesse canal da gente, e não tenha dó não, pode meter o dedo, nem atola o dedo, que não quem está comigo, dá para acabar a unha, depois manda a manicura ajeitar a unha, pronto, e acabou. Vamos começar então, sobre uma reportagem que saiu no jornal O Dia, falando sobre o empresário do nosso zagueiro, Léo Pereira, o Ricardo. Ele postou uma foto, né, lá no Estádio da Luz, em Portugal, e isso já trouxe uma interrogação, né, e as pessoas já estão se perguntando, será que Léo Pereira vai para o Benfica? O Jorge Jesus, que já está à frente do Benfica, ele pediu algumas contratações aqui no Brasil, já levou o lateral Gilberto, o atacante Everton Cebolinha, né, e ele pediu também o Léo Pereira. O Léo Pereira, que tem 24 anos, que pelo Flamengo, com a camisa do Flamengo, ele já conseguiu conquistar 3 títulos, que é o Carioca, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, né, mas ele teve bons momentos, maus momentos no Flamengo, e nesse primeiro jogo que teve no Brasileirão contra o Atlético, ele cometeu alguns erros, né, talvez isso, não sei vocês, o que vocês acham? Talvez isso tenha pesado, né, na vontade dele de sair ou de ficar, vocês pensam que seria uma boa ou seria ruim para o Flamengo? O Léo Pereira faria falta? Deixem seus comentários aí, por favor, e à medida que a gente puder, a gente vai respondendo, tá bom? E como já era de se esperar, a derrota do Flamengo pelo Atlético de 1 a 0 foi motivo de falação já lá fora, aqui, e o diário Esporte da Espanha, que é um dos principais jornais, destacou a pressão que o Domené Torén, o nosso Dome, já está recebendo por ter perdido, e o próprio Dome, na sua coletiva de imprensa na Flá TV, ele disse que é normal quando você se perde e receber pressão, ainda mais quando se está à frente de um time grande como o Flamengo. Ele que já está acostumado, né, a jogar com vários times que são famosos e conhecidos, ele já sabe como funciona. E os jornais não iriam deixar passar em branco mais essa, né? E também tem outro jornal lá fora, que publicou sobre o erro ali do Bruno Henrique, que não passou a bola para o Gabigol, né, ali de cara para o gol, ele poderia ter cruzado para o Gabigol, que estava desimpedido, que estava livre, e ele tentou fazer o gol e não conseguiu, e aí disseram que os dois estavam com uma rincha. Isso daí, gente, claro que é coisa de antes, sempre vai ter pessoas colocando defeitos, né, e a gente sabe que os dois foram a dupla imbatível de 2019, até os jogos que tiveram agora no Carioca, os dois sempre juntos, um servindo o outro. Então, não podemos deixar isso influenciar a nossa cabeça, né? Isso daí são coisas de antes e a bola para frente. Agora, quarta-feira, nós temos mais um jogo à frente, e o Domi, com certeza, vai fazer tudo o que ele puder para poder consertar os erros que tiveram nesse jogo. Ele que disse que ficou muito feliz, apesar da derrota, de ver os jogadores fazendo de tudo, dando o seu máximo em campo. E aí, vamos esperar que, se Deus quiser, logo nós vamos começar a vencer novamente. Lembrando que, quando o JJ também chegou, ele perdeu os primeiros jogos e depois ele se tornou o Mister, né, conhecido, que teve músicas feitas para ele, que a torcida amava e que ninguém vai esquecer o que ele fez por nós, os títulos que ele conquistou com a frente do Flamengo. E agora, com certeza, teremos também muitos títulos com o Domenic Toré. E lembrando que ainda temos muitos jogos pela frente. Não podemos nos desesperar, porque Domi não foi nada mais, nada menos, do que auxiliado de um dos melhores técnicos do mundo, o Pepe Guardiola. Então, vamos aguardar os próximos capítulos, que com certeza vão vir coisas boas por aí. Notícias trazidas do nosso querido Guilherme Flazueiro, disse que, nessa segunda-feira, a CBF anunciou a venda dos direitos internacionais do Brasileirão, das competições do Brasileirão da Série A e Série B, contrato esse que durará quatro anos e que já começará a valer agora nesse final de semana. Coloca aí, Davi, a nossa querida CBF e passa aí um pouquinho dos jogos do Brasileirão aí, do nosso Mengão, enquanto eu vou trazendo as informações aqui para vocês. Então, gente, a empresa, são empresas internacionais, né? A empresa Global Sports Rights Management, ela tem como objetivo principal ampliar a visibilidade e o interesse dos consumidores de todo o mundo pelo futebol brasileiro, por meio da exibição dos jogos para a TV aberta, TV fechada, pay-per-view e streaming. E, além disso, eles disseram, né? Fizeram elogios aí ao nosso campeonato, né? O Brasileirão da Série A, dizendo que é uma das principais competições do mundo. Elogiou também a estrutura dos estádios, a altíssima qualidade de produções de audiovisual. E já a empresa, o consórcio Zeus Sports Marketing States Performa, fechou o contrato com a CBF para exibir as partidas com exclusividade para o streaming de casas de apostas. A CBF abriu mão de qualquer participação econômica no contrato em favor dos clubes. Clubes esses que têm contratos com 40 clubes da Série A e Série B. Mais uma coisa aí muito interessante para o nosso futebol brasileiro, né, gente? Que a cada vez mais está aparecendo lá fora, né, tendo interesse de empresas lá de fora. Isso é muito importante para o nosso crescimento, para que até mesmo para o Flamengo ficar mais exposto, né, ter mais visibilidade e tornar cada vez aí melhor, né, lá no exterior, ficar mais conhecido. Então, essas são as informações que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like, beleza? Saudações, rubro-negras, e uma boa semana para vocês!